Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Mudança de vida hoje. Todo dia. O dia que se chama hoje é o que nós temos. Não temos o ontem, nem o amanhã. Só o hoje. A Bíblia diz o dia que se chama hoje. Então eu tenho hoje. Para tomar atitudes, decisões, efetuar mudanças, hoje. Esse é o espírito. Você tem hoje e deve usá-lo como se fosse o último da sua vida. Exatamente. Isso que é inteligente. Você não vai deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Jamais. Hoje nós temos a reunião das sete unções às nove, quinze e dezenove e trinta. Com esse clamor forte dos meus projetos de conquistas para 2011. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia, sete, sete, sete no Brás, às dezenove e trinta, abrindo o jejum, o terceiro jejum da campanha, do nosso propósito de fé. Meus projetos de conquistas para 2011. Todo ano nós projetamos o nosso ano. E um ano tem sido melhor do que o outro. Assim é na vida daquele que anda com Deus. Sempre mais. Sempre avanços. Mais conquistas. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios 2. 10. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, temos a mente de Cristo. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa te instruir? Nós temos a mente de Cristo. Aquele que anda com Deus, aquele que teme ao Senhor, que o recebe como seu Salvador. Recebe a capacidade de pensar como Senhor. Muitos não fazem uso. Tem uma coisa, mas não usa. Você já deve ter recebido alguma coisa, ganhou alguma coisa de aniversário e não usou. Talvez você tenha aí na sua casa algo que você não usa. Você tem, mas você não usa. Muitas pessoas não usam a mente de Cristo. Mas quando eu passo a andar com Deus, eu recebo a capacidade de pensar como Cristo. Mas muitos continuam pensando de forma diferente. E aí eu digo a você, Cristo é covarde? Não. Incrédulo? Negativo? Pessimista? Duvida de tudo? Amargo? Só pensa no pior. Pensa em coisa ruim? É assim que a mente do Senhor funciona? Não. A mente do Senhor não funciona assim? Então você, nesse momento, pode analisar e chegar à conclusão. Você faz uso da mente de Cristo? Você tem controle sobre seus pensamentos? Quando o Senhor esteve aqui como homem, o diabo tentou, mas não pôde vencê-lo. Pessoas lutaram para desequilibrá-lo, mas ele não se desequilibrou. Ele foi tentado, mas não se submeteu. O diabo lutou para que ele não fosse à cruz, mas ele foi. Ele foi. Quantas coisas aconteceram, mas o Senhor estava determinado a cumprir com o propósito. A Bíblia diz que mesmo sendo Deus, ele não, não se igualou a Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Mas ao contrário, assumiu a condição de servo e se esvaziou para poder se colocar no propósito. E eu penso que é isso que tem faltado em muita gente. se esvaziar de todos aqueles ensinamentos religiosos que só escravizam, de todas aquelas ideias que só amarram a vida da pessoa. Tem muita gente que precisa se esvaziar de uma educação errada que ele recebeu, que até hoje ele carrega. Aquilo que ele não gosta na família, ele mesmo faz até hoje. Aí eu detesto quando meu pai ou minha mãe faz isso, mas ele faz a mesma coisa. Vai do mesmo jeito. As da mesma maneira. Critica um monte de coisa, mas vai lá e faz a mesma coisa. Porque o que a pessoa critica é o que acaba acontecendo na vida dela, porque ela precisa ter um entendimento que aquilo está errado. Não basta só ir lá e dizer, ah, eu não concordo com isso. Muitas vezes você diz que não concorda e está fazendo a mesma coisa. Nós recebemos a mente de Cristo. A capacidade de pensar no que é bom, no que edifica, no que constrói, no que é de boa fama, no que é excelente, no que se pode dar louvor. Nós recebemos a capacidade de pensar com coragem, de ter um espírito de coragem, porque está escrito que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas de coragem. De sermos crédulos e não incrédulos. Estarmos bem firmados e focados, como o Senhor. Como o Senhor. O Senhor não vivia distraído. Ele estava focado. Ele veio para nos resgatar. E muitas coisas se colocaram no caminho dele para ele não cumprir com o propósito, mas ele cumpriu. O Senhor não era negativo, nem pessimista. Em nenhum momento ele passa amargura para nós. Mas sempre amor. Nós só encontramos amor. Não ser amargo, mas amor. O Senhor não era negativo. O Senhor não era amargo. Nós temos a mente de Cristo. Então se nós temos a mente de Cristo, nós temos que pensar como Cristo. E Cristo não pensava errado. O Senhor não pensa errado. E nos ensinou a pensar certo. A focar nas coisas certas. A nos colocarmos no propósito. Você tem que deixar isso entrar como entendimento. O que adianta a pessoa dizer, eu quero isso para a minha vida. Eu quero aquilo. Mas faz tudo o contrário. É negativo. É pessimista. É incrédulo. Vive duvidando. É uma amargura. Só pensa no pior. Desiste. Não é determinado. Está cheio de um monte de coisas erradas. Quando já devia ter se esvaziado desse monte de coisas. E se enchido de Deus. A mente de Cristo foi nos dada. Mas está cheio de gente que pensa. Muito, mas muito diferente de Deus. Muito diferente do Senhor. Eu não vou conseguir. Eu não vou dar conta. Não é para mim. Eu estou cansado. Eu não aguento mais. Olha os pensamentos. O diabo lança um dardo. Você não vai conseguir. Eu não vou conseguir. Você nunca vai ter isso. Eu nunca vou ter isso. Quantas pessoas que agem assim? Hã? O diabo sopra no ouvido dele. Está tudo acabado. É o fim. É verdade. Está tudo acabado. É o fim. Como pode? Hã? É Deus te esqueceu. É, eu acho que Deus me esqueceu. Deus não ouve minhas orações. Deus não está comigo. A Bíblia diz que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor fala para nós, não temas, não temas, não temas, não sei nem quantas vezes. Não temas. O tempo todo dizendo, não temas, eu sou com você. Não te deixo, não te desamparo, não te abandono. Você precisa aprender a pensar como Cristo. Foi nos dado a mente de Cristo. Cristo nunca foi covarde e não é. Nunca perdeu, jamais perderá. Eu, eu repito, nunca foi incrédulo. Nunca viveu do, não passou aqui. Ah, será, será que é, será que não é? Só na dúvida. Ai, não sei. Será que é? Ah, não sei. Ai, acho que é, acho que não é. Tem gente que vive assim. Um dia ele crê, outro dia ele não crê. Um dia ele, 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 ele tá, ele tá firme. Outro dia ele tá fraco. Foi nos dado a mente de Cristo. Você tem que pensar como o Senhor. E pensar como o Senhor é crer o tempo todo. Estar convicto. Pensar em coisas boas. Só em coisas boas. Afinal, vai lá pra Isaia 61. Você vai ver que nós fomos ungidos só pra coisa boa. Só pra coisa boa. Nós não fomos ungidos pra coisa ruim. Só pra coisa boa. Você vai lá pra Romanos 8,37. A Bíblia diz que em todas as coisas somos mais que vencedores. Eu creio que o Senhor já tem uma vitória preparada pra nós antes mesmo de entrarmos na guerra. Antes de entrarmos na guerra. Antes de um problema aparecer. Ele já tem vitórias pra nós. Então não há por que você temer. Faça uso da mente de Cristo. Se você tem o Senhor. Foi te dado a mente de Cristo. Pense como Cristo. E Cristo nos ensinou a pensar certo. Pensar em vitórias. Jamais em retrocesso. Em desistir. Em que não vai acontecer. É o fim. Que fim que nada. Vai acontecer sim. Não é o fim coisa nenhuma. Deus jamais vai te deixar. Jamais. Jamais. Passaria pela cabeça de Deus. Te desamparar. Se você está sendo afligido com essas ideias. É o capeta. É o mal. Que vem pra matar, roubar e destruir. E quer te desequilibrar. E você talvez está deixando. Te fazer acreditar que Deus não está no comando. Que Deus não vai fazer. Que agora é o fim. Você vai perder. E etc. Sei lá o que. Mentira. O diabo mentiu desde o início. Ele mentiu lá pra Eva. Mente pra você. Mente pra mim. Cabe a você. Não acreditar nele. Deus não te deixou. Não te deixará. Não te desamparou. Não vai te desamparar. Essa vitória é sua. Sim. Você já venceu. Ainda que o mal se levante. O mal se levante já caiu. Pensa como Cristo. Pensa em vitórias. Pensa no que é bom. Pensa no que edifica. Pensa em coisas boas. Pensa nas promessas do Senhor. Pensa em vitória. É isso que você tem que fazer. Pensa em vitória. Pensa que Deus tem vitória pra você. Pensa. Pensa que perseverar em Deus não é em vão. Quem persevera alcança. Não existe a possibilidade de uma pessoa que anda com Deus, espera em Deus, confia no Senhor, perder. Isso é impossível. Isso é impossível. Escuta. Se eu tivesse alguma dúvida de que Deus, o Deus que eu te apresento não é o Deus vivo, eu também não estaria com Ele. Eu não sou estúpida. Eu quero uma coisa que funciona. Eu quero servir o verdadeiro. Eu não quero nada falsificado. Está entendendo? Então, o nosso Deus é o verdadeiro, é o vivo. O resto é conversa fiada. São invenções de homens. Só existe um Deus. E esse Deus fez o céu, a terra e as nossas vidas. Deu o seu único filho pra morrer por nós. E Jesus veio aqui, andou aqui 33 anos. Por 3 anos, teve o seu ministério e fez coisas incríveis. Nos resgatou. Pagou a nossa dívida com o diabo. Nos deu poder sobre o diabo pra pisar na cabeça dele. No nome de Jesus, nós podemos mandar doença, problema, capeta, seja lá o que for, sair, ele tem que sair. Nós temos o poder sobre o inferno. As chaves da morte e do inferno estão nas mãos do Senhor Jesus. Foi nos dada a capacidade de pensar como Cristo. E você pode pensar como Cristo. Foi te dada a mente de Cristo. Você pode pensar como Ele. Entendeu? Foi nos assegurados já. Em todas as coisas, somos mais que vencedores. Antes mesmo de eu entrar numa luta, eu já sou vencedora. Antes de você entrar numa guerra, o Senhor já disse, você vai vencer. Quem sai com a vitória é você. Tá escrito, antes da angústia chegar, antes do problema chegar, Deus já tem uma vitória preparada. Em todas as coisas, somos mais que vencedores. Então faça uso da mente de Cristo. Pensa como Ele. Pensa em vitória. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já pra orarmos. Marcelo, você participou dos meus projetos de conquista pra 2010. Como é que foi o seu ano que você conquistou o ano passado? Bom, foi um ano extremamente abençoado. Como eles disseram, entramos na fé. Eu falei pra Patrícia, quando nós começamos o ano, entramos realmente com muita força. Praticamente vindo quase todos os dias na igreja, de segunda a quarta a sexta. E domingo, até as pessoas que conviviam no meio falavam, Vocês são malucos, pra que ir tanto na igreja? Falei, porque eu quero vencer. E eu era gerente de uma instituição, de um banco. E Deus foi mostrando, abrindo portas, colocando um sonho que eu tinha, de cinco anos. Me dando força pra colocar esse sonho em prática. Foi quando eu montei, decidi sair do banco. Saí do banco e montei meu escritório de consultoria. Aqui na rua de trás, o senhor conheceu, o senhor foi a ONG. Numas condições, um escritório muito bonito, por sinal. O senhor esteve lá, o senhor conheceu. E daí o escritório foi crescendo, foi crescendo. Clientes, negócios aparecendo, situações se levantando. A gente perseverando, indo atrás, na fé. Dizimando, ofertando, fazendo votos ousados. O senhor também acompanha isso com a gente. E Deus foi dando a direção. Foi dando a direção cada dia mais, cada dia mais. Compramos um terreno num condomínio. Tinha um projeto pra conquistar ainda muito mais coisas. A Patrícia tinha um projeto de montar um negócio próprio. E quando, em função do crescimento do escritório, ela falou, Marcelo, eu vou orar por você. Esse ano eu vou dar sequência, eu vou deixar meu projeto um pouco parado. E vou orar por você. Até porque ela ouviu de uma membra aqui da igreja. Ela falou, ó, fica tranquila, descansa em Deus. Que se ele tiver que fazer, ele vai fazer. E quando foi no finalzinho do ano, escritório muito abençoado, eu feliz da vida. Já comemorando o ano, já comemorando o ano, muito satisfeito com tudo que estava acontecendo. Um amigo me chamou e falou, Marcelo, apareceu uma oportunidade de investir numa determinada empresa, de comprar uma determinada empresa. E eu gostaria que você comprasse comigo. Analisei tudo direitinho e falei, não, vamos entrar e vamos comprar. E era justamente no segmento que ela queria. Que era o sonho dela. Que era o sonho dela, que era o projeto dela. E eu fui conduzindo sem ela saber de nada, no primeiro momento, pra não gerar expectativa, esperar dar certo. Foi quando eu chamei ela e falei, ó, tem um presente pra você, tem algo novo pra você. E falei pra ela, ó, acabei de comprar um salão. Um salão de beleza aqui na Redentora. E ela tomou um susto, né? Falou, mas como assim? Como você comprou um salão? Não tinha projeto, não tinha nada. Não tinha nem ideia de comprar isso. Falei, não, comprei um salão. Esse salão tem 14 funcionários. 14 funcionários. 14 funcionários. Já contratamos mais dois. Estamos ampliando agora pra mais dois. Pra esse mês já tá começando mais duas pessoas novas. Conduzimos o salão a partir do dia 6 de dezembro. Foi quando nós assumimos esse salão de beleza. Que possui todas as áreas da beleza, de estética a tudo. E daí pra cá, só benção. Um salão faturando muito bem. Já com faturamento fantástico. Um salão que ele vinha bem, mas não tanto como o... O moderinho? Não, como o mês que nós assumimos, ele já deu 30% a mais. Até teve um fato de um profissional esse mês que falou pra ela, falou, ó, janeiro sempre é um mês muito fraco. Esse mês de janeiro nós estamos batendo dezembro. Ele falou que nunca trabalhou tanto quanto ele tá trabalhando em dezembro. É, em janeiro, né? Então tá sendo assim, é uma benção. E também, pra continuar, né? Eu tinha a ideia do escritório. O escritório cresceu tanto que ele se tornou pequeno. E eu coloquei que eu tinha a necessidade de mudar de escritório em função de algumas parcerias também que eu estava fechando. As parcerias grandes, que o senhor tá sabendo. Parcerias que já deram certo. Que foram fechadas no ano 2009. 2009, 2010. E a partir do dia 1º de janeiro eu comecei num escritório novo também. Lá na Redentora. Saí aqui da rua de trás. Fui pra um prédio próprio lá na Redentora. Um escritório maravilhoso que o senhor não conheceu ainda. Tá faltando alguns detalhezinhos pra ficar pronto. O senhor é um gi. Mas já teve algumas pessoas que já passaram, já conheceram e já viram. E dizer que está lindo. Tudo que vocês projetaram em 2010 vocês alcançaram. Até além, né? Até além. Tudo. Tudo que estava nos projetos nós conquistamos até além. E assim, é é grandiosa o que Deus vem fazendo na nossa vida. O que Deus vem projetando pra nossa vida. Onde Deus vem me colocando nos meus negócios hoje dentro do escritório são negócios extremamente grandiosos que eu nunca imaginava estar participando. Hoje eu estou envolvido no meio deles. Ele dizia a mim a semana passada que a semana passada agora a semana retrasada ele foi fechar um negócio em São Paulo quando subiu na Paulista em um grande banco na Avenida Paulista num escritório espetacular ele disse que a hora que ele estava lá dentro ele se emocionou por ver aonde Deus estava o colocando como Deus estava o exaltando. Então Deus pegando lá embaixo e colocando no topo está na fé pra 2011? Com certeza esse ano os projetos já estão ali preenchidos coisas grandiosas estão vindo por aí pra gente continuar dando os nossos testemunhos aqui em cima. E o bispo eu queria só relatar bem rapidinho hoje eu estive numa empresa e sempre quando eu tenho oportunidade de estar numa empresa projetando a consultoria e de falar um pouco de Deus quando dá a abertura eu falo e uma pessoa me colocou ela estava emocionada chorando e eu falei ó você precisa buscar Deus na sua vida e ela falou pra mim assim você é evangélico? Eu falei sou ela falou assim mas você é dizimista? Eu falei eu sou dizimista e ofertante aí entrei pedi pra ela entrar na internet mostrei a passagem da bíblia de Malaquias e falei pra ela você é mais dizimista do que eu porque o que você paga de juros bancário o que você está pagando de endividamento bancário você está dando muito mais do que eu mas não na casa do senhor entendeu? entendeu? ele disse ao cliente o que você paga de dizim porque o cliente perguntou se ele é dizimista ele disse sou dizimista fiel ele falou você também é fez mostrou pra ele que o que ele paga com juros com o que ele paga com endividamentos é mais do que ser dizimista como tantas pessoas são exatamente assim o Marcelo é uma pessoa que o coração abriu um dia ele disse assim ele fez um desafio com a pessoa faz prova com Deus se Deus não devolver a você eu devolvo a você mas você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida foi ou não foi Marcelo? foi falei pode fazer prova com Deus que se em 30 dias acho que 30 ou 60 dias ele não te ressarga se ele não honrar eu dou o dízimo que você pagou na igreja sabe por que? que ele viu na vida dele não é que ninguém falou ele viu abençoado Marcelo? por cabeça abençoado abençoado Patrícia? muito abençoado feliz? muito na fé pra 2011? na fé pra 2011 colhei 100 vezes mais tá ligado? pra Jesus amanhã às 19h30 início das 12h do terceiro jejum dos meus projetos de conquistas para 2011 com o encerramento dia 12 às 8h da manhã ministério mudança de vida há 14 anos levando vida a toda gente momento da oração Deus de Israel ajuda essa pessoa a absorver esse espírito a possuir esse espírito de vitória esse entendimento essa força oh meu Deus ajuda que ela possa colocar pra correr o espírito da incredulidade da dúvida da meu Deus dos medos quantos medos quanto medo disso medo daquilo é tanto medo meu pai que ela possa colocar pra correr esse espírito do medo da covardia essa tristeza esse negativismo esse pessimismo esses pensamentos contrários foi dado a ela a tua mente pai e ela não pode continuar pensando o contrário mas fazer uso da tua mente isso que é inteligente cobre ela com teu sangue ajuda ela a reagir ajuda ela a se movimentar ajuda ela a se posicionar com firmeza com força pai com força pai cobre ela com teu sangue levanta ela agora anime esse coração que essa palavra entre dentro dela e motive e reavive vivifique o espírito dela abençoa lares famílias todos que nos pedem orações por cartas e meios e diz que vida todos que estão orando conosco eu peço vitória solução força visão entendimento alegria no espírito um espírito de vitória dominando a vida de cada um meu Deus abre os caminhos dessa pessoa mostra ela tua glória manifesta o teu poder manda o livramento socorra essa vida mostra que não há Deus como o senhor meu pai que o resto é tudo invenção o senhor é único e não há nada que não possa fazer meu pai ajuda ela a entender que ela não está só ela não foi desamparada o senhor está com ela eu consagro tudo que está no receptor eu escopo com água e quando ela beber dessa água a paz e a força a vida vai inundar a vida dela o coração dela o espírito dela eu determino a abundância para os meus amigos e companheiros parceiros semeadores que a casa dos sonhos o carro dos sonhos o salário dos sonhos sejam materializados na vida dessa pessoa porque ela tem financiado a tua obra ela tem direito a uma vida plena abençoada de conquistas e de avanços realiza os sonhos também desperta mais semeadores pessoas que ainda não foram movidas a semearem no teu reino que possam ser porque essa atitude de fé certamente vai trazer muitas vitórias para ela seja com todos que estão conosco agora vitória poder honra paz no espírito saúde mental emocional física e espiritual sobre todos em nome de Jesus em nome de Jesus Cristo amém amém e amém amém beba da água e receba paz no teu espírito vida para o teu espírito entendimento possua a mente de Cristo que foi te dada e faça uso dela pense como o Senhor pense em vitórias você pode tudo não fui eu que inventei isso saiu da cabeça de Deus o Espírito Santo colocou aqui podemos todas as coisas no Senhor que nos fortalece beba comigo Amém olha o disco de vida aqui pode ligar para nós Celso Garcia 777 no Brás é onde eu fico onde vou estar amanhã às 19h30 abrindo o terceiro jejum dos meus projetos de conquistas para 2011 e em todos os nossos templos o mesmo trabalho é ano de vitórias de alegrias e de grandes conquistas não fica fora das promessas de Deus vamos buscá-lo levanta aí o teu espírito e vamos seguir porque Deus tem coisas grandes e firmes para o seu povo se ele não vier eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida bom dia amém 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 amém